O mundo parecia distante, mas o sonho era o mesmo. No sonho ele devorava heróis e culturas. Durante o seu período em coma, esse sonho era recorrente. Ele e sua filha Tereza, nus como índios, comiam pedaços do bispo Sardinha às margens do rio Cururipe. Chateau sempre se identificara como um guerreiro caeté e chegara a recomendar a quem pretendesse escrever sobre sua vida que iniciasse o livro dessa maneira, que ele era um antropófago. É gente que, por romantismo, quer negar que os índios faziam antropofagia. E por que concebe a antropofagia? Como canibalismo. Canibalismo sem matar a gente para comer. É compreensível. Você lembra daquele episódio do avião em que as pessoas comeram alguns? É com muita fome, tem um cadáver ali, come-se. Nas situações de desespero, qualquer povo, qualquer raça pode cair numa situação de canibalismo. Mas canibalismo é totalmente diferente da antropofagia ritual. Que os índios do Pinavaz faziam, eles faziam a guerra para a antropofagia ritual, para apanhar prisioneiros. Apanhavam um herói e traziam esse herói. Então, chegavam dentro, davam uma mulher a ele. E ele fazia filhos nessa mulher. Comiam, provavelmente, também esses filhos. Mas eu falo o seguinte, aquele prisioneiro servia para convocar todas as tribos aliadas de ao redor. Umas 800 pessoas, pelo menos, para comer aquele herói. E era feito uma cerimônia formidável, em que ele era amarrado com uma corda chamada rama-rama, para não ter muito movimento, e vinha o matador dele, que era a pessoa que teve a glória, não quem o prendeu. Quem o prendeu teve a glória de mudar o seu nome, porque prendeu um prisioneiro. Mas vinha o matador, que esse escolhia, com uma massa forte, para arrebentar a cabeça do prisioneiro. E nessa hora dizia, vou vingar em você, toda a nossa gente, que é sua gente como eu. E o presidente dizia, sempre comemos e comeremos sempre, os melhores aqui, irão para a barriga do meu povo. Então era um diálogo severo, feroz. O que se comia, porque aquelas 800 pessoas comiam, era aquele herói moqueado, assado, e socado em quantidade de farinha. O que comiam, pedacinho de carne, mas comiam, comungavam um herói. Hoje, um que se dividia por 800. Então era uma comunhão do herói. Eu estou me arrumando para um baile de carnaval, aí começo a ouvir pelo rádio. Só que a coisa foi que quando se estivesse, nem morria e nem saia daquele estado de coma. Na segunda-feira eu voltei ao meu plantão normal, quando eu chego lá, o professor Abrão Ackerman me chamou e falou, dona Emília, a partir de agora só tem uma pessoa que eu confio. E essa pessoa é nordestino e vai tomar conta de outro nordestino. Está disposto, você vai assinar um contrato de 45 mil cruzeiros, quer dizer, hoje eu não sei o valor disso, mas era dinheiro de qualquer um diretor de Ford, era um negócio muito bem pago. Você vai ficar dentro da UTI com o Chateaubriand e você não vai sair. Você só vai sair realmente para algum descanso, porque eu só confio em você. Nem morria e nem saia daquele estado de coma, né? Nem morria e nem saia daquele estado de coma, né? Ele não passava, chamaram para dizer que ele não passava daquela noite. Só que a coisa foi tomando vulto, velho, nem morria e nem saia daquele estado de coma. E eu já tinha mandado fazer um túmulo aqui em São Paulo. E um dia, um mês e pouco depois, o doutor Chateaubriand acordou do estado de coma. Aí sim, ele acordou do estado de coma e lúcido. Por um acaso, estava o amigo de infância dele, o professor Antônio da Silva Melo, no quarto. E ele olhava, olhava para o Silva Melo e queria saber o porquê, o que é que tinha acontecido com ele. Ele acordou lúcido, mas se dando conta do que tinha acontecido, só que ele não ouvia mais nada. E foi aquilo que eu já lhe contei. O professor Antônio Silva Melo disse para ele, amigo Assis, o que aconteceu com você é o seguinte. Digamos que você estivesse na biblioteca de um edifício de 22 andares e esse edifício desabou, quer dizer... E sobrou só a biblioteca. Aí os dois choraram. E choraram muito. Durante o primeiro período da Casa de Saúde, doutor Elis, que o doutor Chateaubriand queria se comunicar, as primeiras palavras que ele tentou se comunicar e que nós não entendíamos especialmente eu, Eu fiz um... como é que se diz? Um alfabeto, alfabeto para ele. Então, tudo que eu queria conversar com ele, eu começava com um lápis, apontar a palavra, começa como? Com A? Se for com A, o senhor pisca o seu olho e é a seguinte. Então, ia lendo cada letra do alfabeto para o doutor Chateaubriand. E ele ia piscando até se formar a palavra. Depois da palavra, vinha a frase. E daí, podíamos manter uma conversação no primeiro momento, digamos, de meia hora, de 20 minutos. Ele ficava muito irritado, muito cansado. Ele tinha a traqueia aberta ainda, entendeu? Nós tínhamos que entrar com o processo de aspiração todo, porque ele engasgava muito, né? E aí, acabava, quer dizer, deixarmos aquilo para no fim da tarde. Foi uma coisa muito difícil no começo, entendeu? E, aos poucos, eu fui me reiterando da vida do homem e de negócios e da vida do intelectual. Ao mesmo tempo, através do professor Abrão Ackmer. Conta para a Emília isto, conta mais aquilo, fala disto, fala daquilo. E os próprios diretores, o próprio Edimundo, que me tinha como uma filha, sabe? O João Calmon, o Edilson Varela, do Correio Brasiliense. E outros diretores mais. Todo mundo que gostava muito de Chateaubriand, eles tentavam sempre ir me passando coisas como artigos, como pessoas importantes, nomes importantes, para que eu pudesse, aos poucos, e me reiterando de toda uma vida antecipada para poder facilitar o meu contato com o Dr. Assis Chateaubriand. Era mais ou menos isso, porque tinha muitos nomes complicados, que nem... E, naquela ocasião, o Dr. Assis Chateaubriand era diretor-presidente da Schering, e ele era o majoritário da empresa. Então, tinha alguns nomes alemães, tinha outros nomes americanos, e eu não entendia coisíssima nenhuma. Tudo foi muito difícil, porque ele queria saber de tudo e queria conversar sobre tudo, e era tudo muito difícil, entendeu? Na realidade, na realidade, eu vim entender o Dr. Assis Chateaubriand muito bem, sem precisar desse tipo de auxílio, acho que uns oito meses, um ano depois. Então, eu não precisava mais de plancheta, de papel, de coisa nenhuma. Como é que ele falava, né? O que ele emitia era mais ou menos isso. Só que nós tínhamos um fonaudiólogo, que era o do Dr. Pedro Bloch, irmão do Adolfo Bloch, dono da Manchete, que desde os primeiros momentos, já na caça ao doutoreiras, ele ia, um dia sim, um dia não, fazer o serviço de voz com o Dr. Chateaubriand, né? Então, ele dava o que ele podia para fazer o Dr. Chateaubriand emitir um pouco de som. E assim ficou, até ele morrer, ele ficou com o trabalho de foniatria junto, né? E quando ele não era entendido, ele ficava... A gente, eu tinha que dar um jeito de entender ele de todas as formas. Se no primeiro momento ele se cansava muito, mas muito mesmo, a ponto de não se entender nada, eu tinha que fazer uma espécie de inspiração e expiração com ele, um tipo de exercício. Exercício para que os músculos dele, porque a quadriplegia que ele teve atingiu todo um grupo de músculos, os de afragma, os intercostais, o pulmão, ele viveu durante oito anos, dois meses e doze dias, simplesmente comeu o pulmão. Agora tinha um coração de ferro, porque ele não tinha vício nenhum. Ele não bebia, a não ser champanhe nas grandes festas, dançava, tinha um pé de valsa para dançar, era a única coisa dele que ele gostava, e não fumava. Então, o que aguentou o Dr. Assista Tobrinha, realmente, durante esse tempo todo que ele viveu, sobreviveu, foi o coração e a metade de um pulmão. Algum médico já falou para o senhor sobre isso aí, né? Entendeu? Então, nós fazíamos, eu tentava fazer uma espécie de exercício, como eu estava falando, de relaxamento muscular, e ele se acalmava, porque quanto mais desesperado ele ficava, menos som ele emitia. E ele tinha que aceitar. Os amigos ficavam sentados, e eu ficava colada, com a cadeira praticamente colada, frente a frente, muito próximo ao Dr. Assista Tobrinha, olhando no rosto, na expressão do Dr. Assista Tobrinha, para poder entender realmente o que ele falava. E conseguia, e conseguia bem entender. E transmitia a proporção que eu ia falando, o povo já ia entender. Não era uma coisa que eu tinha que entender e depois traduzir, dizer para o povo o que é que Chateaubriand estava dizendo. Ele queria assim? Porque ele queria assim, entendeu? A proporção que eu ia falando ficava um silêncio, que eu ia conversando com o Dr. Chateaubriand, todo mundo ficava em silêncio, e todo mundo ia ouvindo a tradução simultânea, como diz na gíria, por aí, né? Entendeu? Todo mundo. Agora, era horrível, porque, às vezes, ele dirigia, às vezes, ele ficava muito nervoso e tinha um assunto muito sério para ser tratado. E, no meio dessa história toda, ele dirigia um palavrão e me obrigava a repetir. E eu era obrigada a repetir. Se ele dissesse assim, você é um ladrão, você está querendo me almoçar antes, eu vou te jantar, que você me almoça, você entendeu? Eu era obrigada a repetir. Tudo isso. Você é uma puta. E, às vezes, eu ficava muito constrangida, além de ser muito moça, quer dizer, de repente, você repete uma coisa dessa para um governador, um presidente da República, um Juscelino Kubitschek, que ele adorava, e, ao mesmo tempo, ele massacrava Juscelino Kubitschek, um gênio quadros. Entendeu? E eu ficava muito constrangida. Aí, ele cuspia. Cuspia em mim. Só a mão. Diga para ele, diga para ele, minha filha, diga para ele, diga para ele. Ele ficava muito nervoso e a musculatura aí, ela endurecia, enrigicia toda. Então, ele ficava assim, muito nervoso. Entendeu? E eu era obrigada a repetir e repetir. Depois de alguns meses, na clínica Botafogo, ele foi fazer um período de fisioterapia numa das melhores clínicas de fisioterapia do mundo na época. Não lembro o nome da clínica. Uma clínica famosa em Nova York. Lá, passou, não lembro se seis meses ou um ano, fim dos quais resolveram trazê-lo para o Brasil, de volta. E São Paulo seria o destino dele. Pela primeira vez, ele realmente iria se estabelecer, porque nunca se fixou praticamente em lugar algum. E ele se instalou na casa da Rua Polônia. A casa da Rua Polônia, que é uma casa interessantíssima até hoje, casa estilo colonial nordestino e pernambucano. A casa amarela, até hoje chamada, até então assim chamada. E naquela casa amarela, a casa amarela foi adaptada para o Chateau viver como um paciente, que já passou a ser uma ocasião. Ele tinha toda a assistência como paciente. A copa tinha sido transformada, que era a grande da casa, tinha sido transformada em uma piscina com fisioterapia, com todos os requisitos do momento, com todos os instrumentos do momento. Inclusive com um elevador para trazê-lo de volta na água e colocá-lo na água em vertical. Perfeito. Ele voltou dos Estados Unidos, quase tetraplégico, ele fazia apenas a movimentação no mesmo superior esquerdo, com o qual fez-se uma adaptação para ele escrever uma máquina elétrica. Foi uma das primeiras máquinas elétricas que chegaram ao Brasil. Nessa máquina, de dezembro de 1961, quando eu o conheci, fiz minha primeira visita a ele como clínico, até fevereiro de 1968, dois meses antes de ele falecer, ainda no Hospital Santa Catarina, onde passou os últimos dois meses de vida, ele escreveu aqueles artigos mais brilhantes ainda do que haviam sido no passado, porque mais bem elaborados, mais bem trabalhados e ordenados pela jornalista, pela jornalista que o assistia nesse trabalho durante anos na Casa Amarela, lá instalada. Nossa, o chão ficou branco, olha que coisa mais bonita, não é? Aqui tinha um aparelho de som standard importado. Aqui estava uma máquina de escrever elétrica do Chateaubriand. Era muito simples o quarto. E nessa parte daqui estava a cama, era uma grande cama que tinha um ginásio feito pela revista O Cruzeiro, com todos os aparatos para exercícios, exercícios físicos. E aqui do lado tinha uma pequena cama de hospital, também aqui, quando ele passava muito mal, para a gente, ou eu, ou o enfermeiro noturno, ou o médico, para não largar o Chateaubriand, aqui em nenhum momento, a gente ficava, descansava um pouco nessa cama aqui. E tinha um telefone aqui perto, desse, que ficava a cama, que ficava um telefone. E o Chateaubriand comandava, por exemplo, a Revolução de 1964. Ela foi praticamente toda vivenciada pelo Chateaubriand. O que rumo ia tomar o país daqui, através do telefone, se falava diretamente com o Jean Goulart em Brasília. Amor Estou. Amor Estou. Amor Estou. Tuxaua Amador Aguiar Pés rapados Laudo Natal e Edmundo Monteiro Só temos uma mensagem para mandar aos inimigos da paz pública Será irmos para as ruas Como já fizeram os homens e as mulheres de Minas Gerais Chuçar as hordas marxistas que o governo regimenta e comanda De acordo com os planos do comum no nacionalismo A montagem levantada contra a livre empresa E que pede cobertura para a marcha contra a constituição Tenta levar o exército e as massas a ocuparem São Paulo e o Brasil Em nome de doutrinas e métodos Que são o oposto de tudo que se edificou nessa terra Somos nós que vamos assumir a ofensiva Nós é que vamos defender a nação exploleada por carreiristas e aventureiros Candidatos a uma ditadura das esquerdas Não sei se você sabe que ele morreu brigado com os militares que ele tinha apoiado O movimento de 64 ele tinha apoiado Mas acabou brigando com o presidente Castelo Branco E nas últimas palavras que ele me disse Ele estava no aeroporto Foi a última vez que eu vim Naquela cama, cadeira Com aquela senhora que traduzia o que ele dizia Eu acho que ela traduzia certo A gente põe em dúvida Porque ninguém entendia nada do que ele dizia Mas ele aprovava o que ela Ele o via bem Então ela traduzia e ele aprovava Quer dizer que ela traduzia certo Então a última palavra que ele me disse foi essa Eu ainda te faço brigar com esses generais Ainda te obrigo a brigar com esses generais Foi as últimas palavras que eu vi de Chateaubriand Então um dia eu estava dormindo aqui O enfermeiro bateu naquela porta muito assustado Gritando o meu nome e dizendo Dona Emília, Dona Emília, levanta Chateaubriand está morto Aí eu falei, como Chateaubriand está morto? Aí peguei um penhoa Era inverno, julho Aí peguei um penhoa e saí desesperada Correndo para o quarto E quando cheguei lá Tentei realmente escutar algum sinal de vírus de Chateaubriand E fiz a maior confusão Vive ele estava, mas não dava para se ouvir direito Aí eu subi na cama Me montei em cima do Chateaubriand Comecei a fazer Primeiro massagear o tórax Depois via que ele não respondia muito Então comecei a fazer respiração boca a boca E nisso o enfermeiro Que eu gritava para o enfermeiro Colocar coramina pura Numa seriga de 20 centímetros E injetar direto na veia Aí depois de alguns segundos Ele fez Aí eu dei o maior grito de alegria Graças a Deus Chateaubriand Está morto Aí fui telefonar para o Rio Porque apesar da distância O chefe da equipe Era o professor Abrão Ackerman E contei para ele Tudo o que estava acontecendo No primeiro avião O doutor Ackerman Já estava aqui Só que a crise Ela não cessou Chateaubriand Não morreu Mas a crise continuou Aí foi Foi chamado Toda uma Foi chamado Fernando Chamas Para fazer radiografias Para saber por que Que tinha mudado De repente Aquele quadro Todo lá E se descobriu Que o Chateaubriand No ato de deglutir Tinha ingerido Um ou dois grãos de arroz E esse grão de arroz Estava no pulmão E esse grão de arroz Estava provocando Uma pleurisia Quer dizer Uma inflamação Da pleura Entendeu Aí se chamou Um cirurgião E esse cirurgião Abriu uma das vias De Chateaubriand E ele ficou Nós ficamos Acho que uns 20 dias Fazendo um tratamento Todo especial De UTI Aqui em casa Sem muitos recursos Porque ele estava lúcido E se recusou E ir para qualquer um hospital Tanto para a beneficência Portuguesa Ele era muito amigo Do provedor Da beneficência Mas se recusou E ir para o hospital Santa Catarina Então ele chamou O Ackerman E o doutor Cássio E falou para vocês Se são capazes Que façam milagre Mas da minha casa Eu não saio A Emília A Emília era muito boazinha Eu estava proibido Deixar ele receber alguém Ficar com alguém No quarto sozinho Mas ele tinha tanto poder Deu de persuasão Tinha tal autoridade De vez em quando De vez em quando Ele ia lá Uma das vezes com o padre E fechava o quarto Por causa doze E daí Um homem de oitenta anos Vai passar pito Passa em criança Agora o que ele fazia Eu não sei Não sei Como é que se virava Mas o fato é que Ele ainda queria Então Que as vezes Namoradinhas Ele fosse lá E fechasse no quarto Fechado Eu acompanhei Esses momentos Sabendo Da existência Destes encontros Ele tinha Algumas namoradas Algumas simpatias E essas pessoas Dispunham-se ainda A ir à casa dele Para Eles Usufruírem de momentos De prazer ainda Era até curioso Porque O Chateau No decorrer Destes Momentos Se preocupava Com a pressão E vez ou outra Ainda pedia Para fazer Pedia um tempo E o enfermeiro Ficava fora da porta Alertado Entrava Media a pressão E retomava-se O processo Como se faz Em bolo sexto Agora O que acontecia Exatamente lá dentro Dá muito mais Para imaginar Do que para saber Pelo que eu conheço Eu acho Que o Mário De Andrade Com o seu gênio Usou um termo Que diz tudo E diz nada Que é o que Acontecia lá dentro Eu acho que era Mais fantasia E imaginação Do que E mais desespero Ainda Do que Do que realidade O assiste O assiste O assiste Atomano Até o dia Que ele convidou Os empregados Todos Para sentar Na mesa Com ele Só os empregados Hoje não tem convidados Convidados São vocês Sentou Copeira Sentou O faxineiro Sentou O motorista O caseiro A mulher do caseiro Todos nós Sentamos Na mesa Com o assiste Atomano Então Aquele foi Acho que foi Um dia feliz Para ele É por isso Que eu digo Para você Que os empregados Tinha uma adoração Por ele Que é isso Que faria O assiste Atomano É um homem Adorado Para todo mundo Quer dizer Quem espera De um dia Ele chegar na mansão A pronta mesa Como se tivesse Dez convidados E mandar secretar Todos os funcionários Dele Isso foi Numa antivéspera De Natal Que passou Exatamente Esse dia Que ele mandou Que fosse na adega E distribuísse Vinhos Para Bebidas Para todos os empregados Mas eu sou Porque o Chateaubriand Toda a vida dele Ele sempre foi Um homem festeiro O Chateaubriand Como eu Já lhe falado No carro Era um homem Muito só Ele não tinha Família Porque os inimigos Não deixavam ele Conviver com a família Essa era a grande verdade Ele nunca conseguiu Manter esse laço Até o fim Pelo menos Depois da doença dele Então Toda a vida Ele fez As nós As pessoas Mais próximas Os empregados Domésticos Jornalistas Enfermeiros Médicos Tudo A própria família dele Mas ao mesmo tempo Ele tinha A gente sentia Que ele tinha A necessidade De ver De conviver Com o mundo dele Com os intelectuais Com gente de outros jornais Gente Toda essa coisa Gente da indústria Gente do comércio Quer dizer Os magnatas Todos De onde fosse Ele tinha Essa necessidade Então o que fazia Ele promovia As festas Jotobrinho Foi o homem Mais festeiro Que o senhor Pode imaginar Só que ele dava Festa aqui Ele desmontava Uma vez Ele cometeu a loucura De mandar Desmanchar os jardins Em volta da casa E montar um jardim Tropical Eu tenho as fotos Que posso lhe mostrar Ele trouxe Três decoradores Da revista O Cruzeiro Para São Paulo E eles montaram Aqui Afastaram Tiraram Todos esses móveis Montuaram Em um lugar Qualquer Trouxe cinco Cozinheiras De cinco estados Do Brasil Diferentes Para fazer Comidas típicas E resolveu Homenagear Sabe quem O embaixador russo Porque a intenção Do Chateaubriand Era ir para a Rússia E fazer um check-up Na Rússia E ele queria Um motivo Para se aproximar Mais do embaixador russo E inventou Essa homenagem Toda E colocou Aqui Duzentos e cinquenta Trezentas pessoas E desmanchou tudo Toda a casa E todo o jardim Então você via Pé de banana Com o cacho Da banana Natural Você via Um pé de manga Com a manga No galho natural Era assim Você via Um pé de caju Ele mandou Vim tudo isso Lá do nordeste Como trouxeram Eu não sei Fizeram num pedaço Assim um plantio De abacaxi Com o fruto De verdade O russo Chegou aqui Assim ficou Maravilhado A decoração De pratos aqui Era toda típica E todas as frutas Típicas Quer dizer Frutas vindas No nordeste Inclusive Ele pediu Para que fosse É Feito caricaturas Em abóboras Com iluminação Por dentro Com um grande chapéu No meio Daquele absurdo De frutas E não era só isso Eram outras caricaturas Mais Então você olhava assim Você tinha a impressão Que era E ele descia Naquela cadeira Antes Porque ele dava A opinião de verdade Em tudo Ele descia um pouco Antes E olhava tudo aquilo E ele ria muito E ria sozinho Porque ele fazia tudo isso E tirava ele Ao mesmo tempo Era como se fosse Uma autogozação Em cima De tudo aquilo Que ele Estava fazendo Para deixar Meio mundo Que desconhecia O mundo do nordeste O mundo dele Entendeu? Era tudo isso Que ele queria mostrar Agora tinha Os Os grandes jantares Né? Servida francesa Com comidas francesas Com vinhos franceses Com champanhe francesas Quando era do Brasil Às vezes Como eu assisti Uma festa Na embaixada De Londres Ele usava Na malandragem Quer dizer Mandava buscar Orquídeas E frutas tropicais E vinhos nossos também Mas deixava Só as garrafas Abria O vinho É francês E usava A garrafa nacional Nossa Do Brasil Aí os franceses Os ingleses Tomavam tudo aquilo E achava Que o Brasil Estava assim Matéria de vinho Uma maravilha Entendeu? Então ele fazia Esse tipo De coisa Entende? O nosso vinho Há 30 anos passados Era muito ruim Todo mundo sabe disso Quer dizer Você tomava um pouco E ele amargava Então ele fazia Esse tipo de coisa Entende? É difícil Lembrar tudo Sua generosidade Sua amor Para este país Foi muito aparente O meu olho No lugar Todo mundo Sentiu que Isso mostrou Tanto coragem E o jovem De ser vivo Foi uma vida Muito sofrida Foram oito anos De muito sofrimento Mas a coragem A coragem dele A força dele A energia vital Dele O mantiveram vivo Nesses oito anos Mas eu acho que é isso Que dava a gente Assim uma Ele não dava a sensação Você não ficava Não são pessoas Não inspirava a pena É isso Talvez ela não tivesse Porque a mim também Não inspirava a pena Ele era tão estuante É claro Embora paralisado Tão estuante de vida Nós o víamos fazer exercício Nossos filhos pequenos Em São Paulo Ele era posto na piscina Todo dia Na casa foi construída Uma piscina aqui no Rio Também cópia da piscina Da clínica Husky Com botas de chungo Com o enfermeiro Guindaste Duas horas por dia Dentro da piscina Fazendo exercício Fez até o final da vida Para não atrofiar o pulmão Só tinha um pulmão funcionando Para não atrofiar Ficava amarrado para ler Aquela coisa suspenso A gente via aquilo tudo Ele fazia aquilo Com um delodo Ele mordia a língua Para falar A pessoa traduzia um sinônimo Ele não aceitava o sinônimo Ele se machucava Até que a pessoa entendesse Que era a palavra exata Que ele queria dizer O Lord Roy Thompson Aquele que era No Sunday Times É Ele me disse Teresas Se fosse eu Eu estava Numa caverna Escondido Para não ter que receber Ninguém Falar com ninguém E não ser visto por ninguém Você veja E ele enfrentava Todo mundo Desde o mais humilde Mais modesto Mais importante Quer dizer Talvez fosse isso A atitude dele Que levasse a gente A não ter Não é assim Uma coisa Porque ele Não queria que ninguém Ficasse Do lado dele Confungido Aquela coisa Porque ele não passava Essa imagem Quer dizer Ele que passava Uma imagem De uma fortaleza Uma coisa Impressionante Havia em Minas Não sei se vocês Se lembram Daquela figura Do Curandeiro lá É Como é que se chama Zé Arigó No último ano de vida Do Chateaubriand Segundo se mete 67 Ele vai morrer Em 22 de abril De 68 O nosso Zé Arigó Mandou um recado Para ele Que tinha recursos Para melhorar A situação dele Ele já havia ido A União Soviética Estivemos com ele Em Londres Ele internado No Stoke Mandel Hospital Perto de Ellsbury Nós íamos Todo dia De Londres De trem Vê-lo Passávamos o dia Com ele no hospital Voltávamos a noite Ficamos uma temporada Com ele Fazendo companhia Ele Com os enfermeiros E Mas Não era Era um quadriplégico Era um quadro Sem regeneração Cerebral Possível Mantinha-se Com aqueles exercícios Mas nenhuma Melhora E a idade Ia só agravando Então o Arigó Que estava sendo processado Pelo Conselho Federal De Medicina Por exercício Ilegal Da profissão De médico Ele não era médico Mas tinha um verdadeiro Hospital Arsenal Dava consulta Fazia cirurgias De repente Recebemos um recado Para irmos Para Belo Horizonte Que já também Ia chegar a Belo Horizonte No dia 12 de janeiro De 68 Tito meu aniversário E chegou realmente E foi direto Para a casa do Arigó Ficou hospedado lá Com toda a entorragem dele E Tereza Meu pai E eu Saíamos todo dia De Belo Horizonte Íamos almoçar com ele Na casa do Arigó E voltávamos à tarde E os médicos dele O professor Lulio Assinta O Abraão Hacker Esses médicos todos Fiscalizavam Com um receio De que ele tomasse Alguma droga Alguma coisa Que pudesse prejudicá-lo Mas no fim Viram qual era A coisa do Arigó E disseram Não Que são Olhagens Misturas E tal E falar bem psicológico Para um agnóstico Para um ateu Representa uma forma De crença Mas o senhor também No terceiro dia Isso está descrito Pelo Fernando Moraes No livro Que ele teria caído No chão Isso eu não tenho Muita certeza disso Mas o fato é que Dava uma rejeição De vitamina B12 E tal E teria provocado Nele Mas nós assistimos Alguma piora Porque ele voltou De Belo Horizonte Em março E vai morrer Em 4 de abril Mas talvez já tivesse Essa morte E fosse programada mesmo Não acredito Também não podemos Criticar isso Mas nós vimos Na casa da Avenida Atlântica Aquele Nero Seu dono de Nero Que extraia Amígdalas Das pessoas Com o dedo Assistimos isso No quarto Duas ou três pessoas Que se prestaram Esse papel Havia de tudo Naquela corte Então os sujeitos Prestaram esse papel E o Nero Fazendo aquelas beberragens Mas a grande defesa dele É que no segundo dia Ele já identificava Que aquilo não melhorava nada E mandava pagar a conta E dispensar o sujeito Mas foram coisas De vivência Assim Surrealista Eu diria que Ter vivido oito anos Com o Chateaubriand Tão próximo dele Casado com a Tereza E vivendo aquele dia a dia Da Casa Amarela E das vidas dele ao Rio Viajando com a Europa Os Estados Unidos Vendo tudo aquilo de perto A gente vê A tenacidade A coragem A vontade De não morrer O Chateaubriand Ele só se entregou No último momento Na Casa de Saúde Santa Catarina Quando ele entrou em coma Quando ele deixa De desamargarilizar Para não levar a máquina Para ele escrever o artigo Aí ele começa a morrer ali Mas ele ainda tinha esperança A esperança Eu tenho a impressão Que o Sol o abandonou Quando ele perdeu a consciência Enquanto houve um lapso De consciência nele Ele acreditava Que poderia sobreviver E ansiava por viver Ele não queria andar Ele queria falar Ele sempre dizia isto Eu não me importo de caminhar Eu quero falar Mas não conseguia falar Falava com muita dificuldade Mas depois no fim Ele queria lá viver Sobreviver A qualquer preço O nosso Fernando Reproduz aquela coisa Que ele teria dito A uns amigos Ah, eu me suicidaria Se pudesse Meus amigos querem Que eu sobreviva Nessas condições Aquilo era uma espécie de teatro Fazia parte Da representação dele Mas no fundo Ele queria viver Ainda com uma resta de vida Tudo que aparecia Que podia envolver Uma tenue esperança De recuperação Ele se empolgava Então, uma vez Por exemplo Ele me chamou Para eu me preparar Para ir no dia seguinte A Inglaterra Desta vez Uma vez Ele mandou a Inglaterra Para comprar Touro de raça Lá E eu não entendo nada De pecuária Ele disse Não, basta comprar O premiado O touro premiado Que é óbvio Você vai contratar Um O Mr. Selmes O Sr. Selmes Que está curando Paralíticos Fazendo paralíticos Andar Eu olhei O Dr. Chateaubran Não quis dizer Mas o senhor tem Boa informação Tem Eu não podia discutir O Chateaubran Não admitia a discussão Eu falei Passar e fui lá O Mr. Selmes Era na realidade Um charlatão Mas ele O Chateaubran Não se impressionou Com isso Embarque o Mr. Selmes O que eu mandei Por cabograma A ele O resumo Do que eu tinha apurado O Chateaubran Não merecia fé Não tinha o mínimo De credibilidade Ainda embarcamos O Selmes Ele veio comigo Por sinal E trouxe a mulher E não fez nada Absolutamente nada Isso para ver Como ele lutava Desesperadamente Para ficar bom E o Assis Mandou me chamar Mandou insistir Para eu fosse ver E foi a última vez Que eu vi Ele pouco tempo Depois morreu E foi uma coisa triste Porque ao chegar Na tal Casa Amarela Em São Paulo Ele estava jogado Em uma piscina E tinha um Um sistema Ele estava usando Uma coisa assim Vestido numa coisa Um cilinho Como se faz Para a criança Aprender a andar E punham ele dentro Da água Para ele bater as pernas Como um batraque E levantavam Da piscina Então não vão pôr Então não vão levantar Então eu fiquei vendo Aquele homem poderoso Ser tratado como um batraque Assim Pôs-se na piscina Ele levantado E ele lá E dali Aí eu olhei ele num pano E levaram ele lá pra cima Então me mandaram me chamar Eu cheguei lá Eu estava sentado Ele assim Atrás Eu fiquei na frente dele Com a mão sentada Ele pôs a mão em cima Da minha mão Ele ficou babando Na minha mão Eu lembro que estava Com um pouco de nojo De ele babando Na minha mão Mas emprestava Sobretudo com a cara dele E ele falava comigo Através da enfermeira O que ele falava A enfermeira entendia E me dizia Eu esperando Que ele tivesse alguma revelação Ou algum pedido Não, eram comentários gerais dele E perguntas que eu Eu não podia responder longamente Foi a pior entrevista Que eu tive na vida A mais trágica Com um homem que eu conheci Inteligentíssimo Que estava ali Mantendo a sua inteligência A sua vida Mas viu uma barreira Não era pela linguagem Que eu podia me comunicar com ele E o que eu sentia Era ele Assim Caído Babão Não é? Mas ao mesmo tempo Aquele nervinho Atrás dos olhos dele Aquele brilho Foi pra mim Uma coisa impressionante Essa última entrevista Com o Chateaubriand O Chateaubriand Naquela ocasião Tinha um relacionamento Assim mais ou menos Só com a Terezoca E ele estava brigado Violentamente com Gilberto E com Fernando E houve essa tentativa Mas a pessoa que trabalhou Os dois lados Trabalhou muito mal Entendeu? Quer dizer Eu não fiquei Com certeza Se essa pessoa Que iria ver Realmente Degringolar Que ficasse Constando Que constasse De verdade A ruptura De uma vez Entre os dois Porque antes eles Era aquele namoro De longe Mas não era Definitivamente inimigos Se essa pessoa Fez esse jogo Pra ver se arrebentar Essa amizade Entre os dois Definitivamente Ou se na realidade Houve uma boa intenção Aí o Chateaubriand Promoveu um jantar Passou um telegrama Essa pessoa Pediu pra Chateaubriand Passar um telegrama Só que eu não estava junto Veja bem Foi numa noite Em que eu não estava muito bem Eu estava muito resfriada Fui-me embora Mas eu sei Que essa pessoa Esteve aqui Que o Irani Também não estava Porque foi no fim de semana E que esta pessoa Pegou o texto Do Chateaubriand Foi no No correio E ela mesmo Passou o telegrama Pro Fernando O Fernando Recebeu Quem estava aqui De diários associados Foi uma coisa Muito íntima Estava só eu O Odorico Tavares A Margarida E o Irani E dois afilhados De batismo Naquela Naquela sala De jantar lá Aí Entra O Fernando Com a esposa dele Aí o Chateaubriand Pediu Pra que a esposa dele Ficasse aqui Na sala E que entra Só o Fernando Aí o Fernando Entrou Só que o Fernando Entrou E já esbravejando Chamando O Edmundo Monteiro De desonesto Aí não deu nem tempo Do Fernando Se sentar Ele se preparou Tanto Apareceu perto Do pai Tão bonito Com aquele andar Apareceu um general Andando assim Bem forte Bem erecto Só que ele já Entrou xingando O Edmundo O Calmon Quer dizer Os diretores principais Naquela ocasião Dos diários associados Aí o Chateaubriand Disse pra mim Diga pra ele Que eu chamei aqui Pra um Pra uma conversa Entre pai e filho Eu não chamei aqui Pra discutir Problemas de diários associados E eu não admito Que ele entre aqui Agredindo os meus diretores A minha família associada Diga pra este cachorro Se retirar da minha casa Foi horrível Aí o Chateaubriand Terminou Essas palavras E ele baixou a cabeça E nisso Ele começou a chorar Porque o Fernando Não chegou a sentar Quer dizer Foi um trabalho Feito durante Três ou quatro meses Pra acabar em questões De segundos Dessa forma Dessa forma Entendeu? Aí o Fernando Saiu esbravejando E falou muita coisa Que não devia Inclusive Palavrões E nisso me deu Uma crise de choro Porque eu nunca Tinha visto até ali Um pai Não Um filho Chamando Palavrões Com o pai Eu tive um triste privilégio Eu vi o Chateaubriand morrer Eu estava no Eu estava nos Estados Unidos Na missão que ele havia Me atribuído Quando Eu soube que a situação dele Havia se agravado muito Peguei o avião Juntamente com a sobrinha do Chateaubriand Que mora lá Isa Isa Chateaubriand Sessler E cheguei a São Paulo Ele estava lá Na Na casa de saúde E ainda Passei dois dias Antes da morte dele Quando ele morreu Estava na sala A enfermeira Emília Que a acompanhou Durante Muitos anos Ele estava Estava a dona Matarazzo Era a esposa Do Titilo Matarazzo Mas era muito amiga Do Chateaubriand E o médico E eu E eu Recolhi assim Uma imagem A última imagem Do Chateaubriand Que eu recolhi Não é Coisa de imaginação Minha não Eu estou aqui Como se estivesse Num confessionário Ele faleceu E o corpo Foi lá Para o Hall Do prédio de Associação Da rua 7 de Abril O esquife Ficou lá E eu Fui lá Visitar Nessa época Eu Não Mantinha relações Com o filho Do Chateaubriand O Fernando Do Chateaubriand Na hora Nos reconciliamos Aí Um estendeu A mão Para o outro Diante do cadáver Do pai E o corpo Do Chateaubriand Estava E eu recolhi A impressão Não Era verdade Ele estava Não estava Com a cabeça Caída Estava Assim como Se estivesse Desafiando Até a morte Foi uma E para mim Foi a oportunidade De um De um Uma reconciliação Com o filho Do Chateaubriand Que ele Gostava muito E aí Um episódio Um pouco Engraçado Do Chateaubriand Não Foi Foi Procurado Pelo Ataíde Um dia Para discutir Quando ele morresse Onde é que ele seria enterrado O Chateaubriand O Ataíde Defendia a tese Que ele como membro Da Academia Bralê de Letras O Chateaubriand Era imortal Da Academia Bralê de Letras Devia ser enterrado Mausoléu Da Academia Bralê de Letras Lá no cemitério São João Batista Que é o mausoléu Dos imortais Aí o Chateaubriand Saiu-se com uma Que é uma delícia Diz Ataíde Eu quero ser enterrado Onde morrer Se eu morrer em São Paulo Seria enterrado Em São Paulo Se eu morrer No Recife No Recife Eu não quero ser Um defunto turista Viajar Depois de morto Até com a morte Ele fazia piada Eu mandei o Irani Telefonar todos os filhos Dizendo que O teu Chateau Acabava de falecer Era umas 3 horas 4 horas da manhã A obrigação que eu tinha Mandar avisar a família Ele está brigando com a família Eu recebia ninguém Mas avisar que ele morreu Eles podiam querer Viver o inteiro Enfim É a família O Gilberto Que também foi avisado Bateu o telefone Disse os palavrões Bateu o telefone 6 horas da manhã O culto não estava nem vestido ainda Estava em cima daquela mesa de mármore Então o Gilberto me telefonou Eu te sei de mundo Eu quero Eu queria pedir a você Eu sou o testado de óbito Do meu pai Aí eu perdi a paciência Eu disse O Gilberto Você está maluco Já telefone é errado Eu não sou médico Quem dá o testado de óbito É médico Eu falei Qual é o médico Mas qual dos médicos Qual é o que é um deles Eu falei Qual é o médico E vou dizer Quem é que fez o testado de óbito Não é comigo Ele bateu o telefone Aí Ele falou com o Cássio Ravalha O Cássio Pronto Ficou a dar o testado Não podia negar Ele telefonou Para me dizer desaforo Se você não queria dar Mas o Cássio já me deu Eu queria saber Quando é que eu vou ser enterrado Ele disse Está exposto o corpo no rolo E nós estávamos projetando Enterrar tal dia E ele disse Mas eu quero saber certo Eu quero ir para mijar No tom desse filho da puta Ele tem muito ódio Ainda mantém ódio Para o pai E o pai morreu com uma ódio De familhinha desenroçada A ousadia de Chateau Em criar um dos maiores museus do mundo Encontraria intérprete ideal Na arquiteta italiana Lina Bobardi Com seu imenso vão livre Sobre o Belvedere do Trianon Na Avenida Paulista Lina Bobardi Traduziu o legado de Chateau A nação brasileira Com audácia E virilidade Chateau estava presente No dia em que São Paulo Descobriu seu mais nobre espaço De cultura e liberdade Chateau começara a dividir Seu patrimônio Em 1959 Com a criação Do condomínio acionário Das emissoras E diários associados Uma federação empresarial Decentralizada Destinada a preservar Seus múltiplos negócios Doou então 50% de suas cotas A 22 funcionários fiéis O resto de seus bens Foi dividido Entre herdeiros E familiares Os meios Que ele usou Ainda que não Podemos julgar admiráveis Mas provavelmente Eram os únicos Que ele encontrou Não que eu ache Que isso justifique Mas Até certo ponto Explica Não é? E sabe como é Tu compreende Se tu perdonei Tudo que você compreende Você perdoa Não é? Compreendendo Ou perdoando Fernando Chateaubriand O filho querido E rebelde Por sua própria iniciativa Conseguiu finalmente Que o museu foi feito O museu foi feito O fato é que está lá Também Esse museu A Tate Gallery O Louvre O texto foi roubado Por Napoleão do Egito Só fez o que quis Que ele Que ser jornalista foi Que ser embaixador foi Que ser senador foi Quer dizer Ele não podia ter queixa Nenhuma da vida Essa doença Veio naturalmente Para Talvez Perante Deus Para que ele Se redilisse Das culpas todas Que ele ficasse Esse tempo todo Para chegar lá Com a barra mais limpinha Ninguém retratou melhor Do que Fernando Retrata Sobrasse Chateaubriand O homem da sua data Que era o verdadeiro tigre De palentó e gravata O homem de sua data Que mostrou no seu valor Se era contraditório Porém era de um senhor Do tanto que foi selvagem Foi um civilizador Ao tempo conquistador Jamais rejeitou xodó Foi nascido em um buzeiro Bem pertinho De orobó E um cangaceiro Ligito De gravata E paletó Vem do pó Voltou para o pó Por tudo Que ele ficou O assim Chateaubriand Foi transformado Em chateau E em chateau Era o seu nome De tanto que chateou 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 De tanto que chateou